Esse é o mágico DJ, vai do jeito que tu gosta Vai do jeito que tu gosta DJ MP7, volta, volta, puta MP7 DJ Magico, lançou essa de vez Eu sou o Lázaro Talarico e voltei mais uma vez Sua mina virou no morto na piroca Sua prima sentada esperando só vez Eu sou o Lázaro Talarico e dessa vez voltei de vez Sua mina virou no morto na piroca Sua prima sentada esperando só vez 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 Esse é o mágico DJ, vai do jeito que tu gosta Gói, 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 gói Vai do jeito que tu gosta DJ MP7, volta, volta, puta MP7 DJ Magico, lançou essa de vez MP7 DJ Magico, lançou essa de vez Eu sou o Lázaro Talarico e voltei mais uma vez Sua mina virou no morto na piroca Sua prima sentada esperando só vez Sua mina virou no morto na piroca Sua prima sentada esperando só vez Eu sou o Lázaro Talarico e dessa vez voltei de vez A mina virou no morto na piroca Sua prima sentada esperando só vez Sua prima sentada esperando só vez Sua prima sentada esperando só vez Esse é o Mário Clube DJ, vai do jeito que tu gosta Vai do jeito que tu gosta MP7, volta, pla, pa, pa, variadou A PAPA A PAPA A RIAGO